A gente vai ver a nossa série Hashtag Inclusão, que está fazendo o maior sucesso, que hoje vai falar sobre a deficiência física. Pode rodar! Um levantamento do IBGE aponta que 8,4% da população brasileira acima de 2 anos, o que representa 17,3 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência. E uma das dificuldades dessas pessoas é na hora de encontrar emprego. Marcelo, me conta um pouco da sua experiência como deficiente físico no mercado de trabalho. Há quanto tempo você está nessa empresa e como foi o processo até chegar aqui? Minha empresa de trabalho, no mercado de trabalho, eu estou há 6 anos. Aqui no Alsta, a gente sempre tem as possibilidades de portas abertas para os deficientes. Temos alguns colegas que já estão trabalhando aqui com a gente. Aqui no Alsta, eu tenho boas acessibilidades, tenho acesso completamente a quase todas as áreas administrativas que eu trabalho aqui. A ingressão no mercado de trabalho, eu vejo que tem algumas coisas a apontar no seguinte de melhorias. Há divulgação de vagas específicas para a PCD para as empresas. A gente vê que a maioria das empresas tem um pouco de receio de ingressar uma vaga para uma pessoa com deficiência físico ou que seja a PCD. Eu acho que quanto mais as portas serem abertas, eles vão ter uma visão que o PCD é bem capaz de desenvolver as suas habilidades e ainda ingressar lá em uma empresa e contribuir com a empresa. E qual a importância dessa oportunidade? A importância dessas empresas estarem preparadas para receber qualquer e todos os tipos de pessoa? A empresa tem que ter uma metodologia de acolhimento. Quando ela consegue acolher essa pessoa e desenvolver o melhor que ela possa fazer para a empresa, isso envolve a telemarketing da empresa, envolve o ambiente dos outros colaboradores, se torna uma inclusão de incentivo aos outros colaboradores e fora do mercado de trabalho. Quanto maior seja a divulgação, maior seja o acolhimento e o investimento nessa questão de inclusão, é importante. Muitos ainda não sabem, mas pessoas com deficiência têm direitos garantidos por lei. A questão do direito, em relação à igualdade e equidade, nós podemos trazer aí as questões arquitetônicas, a questão de mobilidade, tanto na construção quanto no transporte público. Então, hoje, nós temos muito mais ônibus para atender essas pessoas com certa dificuldade de mobilidade e também a questão arquitetônica, onde as pessoas não conseguiam chegar até um brinquedo no meio da praça por falta de estrutura. Então, muitas vezes, o brinquedo da criança ficava no meio da grama e uma criança com deficiência física, ela não conseguia chegar até esse local para brincadeira. Então, é muito importante nós tratarmos isso para que a justiça atue na forma de trazer equidade entre todos, trazendo a mesma forma de atuação para todas as pessoas, principalmente para as crianças, quando nós falamos em brinquedo, em playgrounds. A pessoa com deficiência, ela tem direito à saúde garantido tanto pela Constituição Federal de 1988 quanto pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. A pessoa, ela tem direito a qualquer tipo de tratamento. Aquele tratamento indicado pelo médico é o tratamento que essa pessoa tem direito. E é isso que está em discussão agora no STF, no julgamento, se o rol da ANS é taxativo ou exemplificativo. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela garante que aquela pessoa, na hora de contratar um serviço numa companhia aérea, que ela necessite obrigatoriamente de um acompanhante, essa pessoa tem direito a desconto na passagem, muitas vezes até de 50%, e isso vale também para shows. Por quê? Se nós estamos falando em equidade, a pessoa que tem uma certa deficiência física e ela quer ir a um show com um grande público ou algum festival, ela precisa de um acompanhante, Então esse acompanhante também consegue o desconto de meia entrada no serviço, no show ou no serviço contratado. E no próximo episódio, vamos conhecer a história do Gabriel. Ele tem paralisia cerebral e participa de provas de corrida junto com o pai. E também o trabalho lindo de reabilitação de pessoas com deficiência, desenvolvido pelo Centro Lucimontoro. Essa é a nossa série hashtag inclusão, trazendo mais inclusão para a nossa vida, né gente?